E aí pessoal, boa noite, estamos ao vivo mais uma vez, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios e essa é a TVA Jogada. Então, no último episódio da nossa série sobre finanças pessoais, nossa, na verdade, programa diário sobre finanças pessoais, onde a gente vai estar aqui sempre conversando sobre um assunto que é, bom, central na sua vida e na minha e na de todo mundo, que é o seu dinheiro, nós conversamos sobre o capital, o conceito de capital como um conceito de o dinheiro quando ele está sendo empregado em fazer mais dinheiro. Hoje, a gente vai conversar sobre um conceito ainda derivado e mais elevado que o capital, que é o conceito de patrimônio. Então, você já deve ter ouvido várias expressões sobre patrimônio. Então, vamos começar a análise sobre esse conceito. A origem desse patrimônio, dessa palavra, é do latim patrimônium e que significa aquilo que é recebido ou herdado do pai ou a competência de pai ou condição, estado de pai sobre alguma coisa, sobre alguma propriedade. Hoje, esse conceito evoluiu para alguns ramos do conhecimento como a contabilidade, direito e economia e na contabilidade ela reflete a parte jurídica e material daquilo que é a fazenda ou o que significa, na verdade, o que tem que ser feito, as ações, os processos, a correria de uma empresa ou de uma pessoa. O patrimônio pode ser empresarial, pode ser pessoal, ele pode ser ambiental, ele pode ser artístico, ele pode ser científico, ele pode ser cultural e ele também pode ser pessoal, pode ser familiar, privado, público e pode ser coletivo, no caso de associações, de cooperativas, né? Então, mas a cada um deles existe um outro conceito de patrimônio que é o mais importante, que é o conceito de patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Ele é o seu status quo, o seu saldo em cada uma dessas contas de patrimônio. Então, cada um de nós tem esses tipos de patrimônio, de certa forma, distribuídos nessas camadas do que compõe a nossa vida. Então, cada um tem o seu próprio patrimônio cultural, né? Que vem de uma herança familiar, então, seja bens, propriedades, seja até a sua própria genética, né? A gente não herda só coisas dos nossos familiares, a gente herda, às vezes, dívidas, a gente herda doenças, a gente herda também talentos, né? E cada uma dessas contas é uma conta a ser gerenciada e que precisa estar com saldo positivo para que você esteja tendo uma evolução do seu patrimônio, em outras palavras. E a grande questão importante, fundamental do patrimônio líquido é que ele é o resultado da diferença entre o passivo, né? O que é ativo e o que é passivo. Então, o ativo é aquele recurso sendo empregado em algum modelo de rentabilização, né? Em algum tipo de produto, serviço. E o passivo é aquele recurso ou alguma obrigação contra a entidade, uma dívida, alguma coisa assim. Ou também é algum tipo de recurso ou capital ocioso. Então, um carro que passa a maior parte do tempo parado, só desvalorizando, pode ser um passivo para uma família, né? Também um aparelho doméstico estragado, só depreciando ali, ocupando espaço. Várias coisas podem ser visualizadas em cada uma dessas situações. E tudo depende desse propósito central, que cada uma dessas coisas tem que estar orientada, né? Tem que estar empregada a serviço desse propósito central. Como rentabilizamos esses patrimônios, né? Transformando justamente eles em objetos, produtos, serviços, experiências. Coisas que empreguem da melhor forma possível as suas potencialidades pessoais, a sua imaginação, a sua criatividade, o seu patrimônio cultural, científico, né? E também os recursos, ferramentas que você tem mais acesso. Às vezes você toca violão muito bem ou você canta. E isso pode ser produtificado, transformado em uma experiência ou serviço, né? De várias formas. Desde você ser professor de música pela internet ou você ter uma banda, né? Tudo é uma questão de quanto tempo dedicado é somado no final nessa contabilidade e até o ponto de se transformar numa obra, que é um conceito que nós vamos conversar na próxima edição. E a obra, uma coleção de obras se torna um patrimônio. Então, essa é a mensagem de hoje. Nos vemos mais uma vez amanhã. Se você considerou esse conteúdo útil, por favor, compartilhe. E um abraço.